Não vou dormir, só vi tô nessa minha desão Não vou dormir, só vi tô nessa minha desão Tchau, tchau, tchau! Vira-se, tchau, 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 tchau Te Даem-to-á,hilresa, ausulo esse fogo E vou estar nessa minha desão Só você no sol, tô te chamando Você tá expenses, tchau, tchau Não vou dormir, só vi tô nessa minhadesão Tchau, tchau.